Música Pessoal, bom dia! Sou o professor Isney do Sesc Tocantins Professora Monique Professora Josi, bom dia! Nós vamos demonstrar aqui alguns exercícios para vocês estarem adaptando e fazendo em casa, certo? Eu vou fazer um burpe com flexão e hiperextensão Eu vou fazer a remada curvada 3 séries de 10 repetições Eu vou fazer um exercício de braço que é da musculação, mas pode ser adaptado à natação De série de 3 a 10 repetições o braço direito e o braço esquerdo Ok O meu exercício, você vai fazer o seguinte Dependendo do seu condicionamento físico 3 séries de 10 se tiver beleza, senão você vai fracionar Fazer de 4 a 5 séries de 5 repetições Vamos lá para a execução Ok galera, bom treino! Bom, dependendo do seu condicionamento você pode usar material ou sem material Você vê o exercício que você tem em casa Ok? Ok, vamos lá para o exercício Então, o bolo e o tronco Abaixa o quadril Leva o mão atrás Braço esticado Uma da frente Uma mão em cima da outra Faz a puxada Então, são 3 séries de 10 Você faz devagar Não é possível Porque está rápido Braço direito Depois braço esquerdo Ok galera? Bom exercício Arremada curvada Vocês podem utilizar um saco de arroz Jornos flexionados Quadril encaixado Polona reta Puxou Beleza gente?